Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. O meu nome é Ana Luísa, do site analuísamedeiros.com e da ALM, Papelaria Criativa. E o vídeo de hoje é muito legal, um pouquinho diferente, porque é um vídeo anual. A gente vai folhear o meu planner 2019 e dar uma olhada, fazer uma retrospectiva de todas as páginas, todos os kits de adesivos que foram usados, as páginas que eu usei adesivos diferentes, de onde eles vieram, vou contar todos os detalhes e você vai vir comigo nessa jornada. Então, vai se arrumando aí, fica confortável, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, afinal a gente vai passear por todo o ano de 2019 nesse planner que está bem gorducho, porque está bem adesivado todas as páginas, de todas as semanas, de todos os meses. Mas chegou o momento, janeiro de 2020, então a gente vai fazer esse vídeo, vai fazer essas jornadas juntos. Então, se arruma aí, porque a gente vai começar. Vamos lá! Bom, antes de eu abrir a primeira semana, eu queria dar algumas informações básicas para quem está chegando agora ou quem não acompanha os vídeos toda semana. Esse aqui foi o meu planner de 2019, como você pode ver, ele está bem conservado para um planner que foi usado durante o ano todo e, como eu falei, eu adesivo toda semana, eu uso ele toda semana, esse aqui é meu companheiro diário de vida. Então, para mim, o estado que ele fica no final do ano é um atestado à qualidade do produto. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Esse planner é da Volare Paper, que é uma marca nacional de planners e você vai encontrar o link para o site dessa marca aqui abaixo. Não, eles não estão me pagando para fazer essa propaganda. A única forma que eu tenho algum link com essa marca é que eles me presentearam no começo... Mentira, no começo de 2019, não. No final de 2018, que foi quando o planner 2019 foi lançado, que foi esse aqui, eles me presentearam com esse planner, então eu não tive o custo, porém, eu não tenho mais nenhuma filiação, não ganho nada se você comprar o planner deles, nada disso. Então, eu só estou atestando a minha experiência com o produto, tá? É um produto de altíssima qualidade, de luxo, não é um planner tipo desses que você encontra em papelaria, alguma coisa assim, ele é feito totalmente à mão, artesanal, com matéria-prima de luxo, como eu falei. Então, assim, tudo que você encontra aqui dentro, que forma esse planner e também o planner 2020 deles é feito com materiais de alta qualidade, então o preço realmente é elevado quando você compara com outras marcas nacionais, porém, o que você está levando é um produto que corresponde a esse valor. Eles trabalham não só com o básico do planner, né, que é a organização básica semanal, mas também eles trabalham com profissionais de coaching, de desenvolvimento pessoal, enfim, pessoas desse ramo aí de desenvolvimento humano, que desenvolvem ferramentas que estão aqui dentro para que você possa utilizar e você fazer, vamos dizer assim, o seu próprio coaching, o seu desenvolvimento pessoal sem ter que estar acessando esses profissionais diretamente. Mas as ferramentas que eles usam estão aqui dentro e aí você vai utilizando ao longo do ano essas ferramentas e você vai vendo como elas te ajudam a se organizar mais, a aprimorar os seus planos, aprimorar o seu dia a dia, as suas finanças, enfim, tudo que tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, esse planner é uma ferramenta criada para te ajudar com isso, então ele tem todo um processo e lá no site deles você vai encontrar todas essas informações, então, desde já fica aqui todo esse disclaimer e eu queria também falar que o meu planner de 2020 também é da Volare Paper e se você tiver interesse de ver o vídeo de unboxing, de quando eu recebi e os detalhes, comparação do 2019 com 2020, eu fiz esse vídeo e vou deixar um card aqui linkado para você conhecer. Então vamos lá, vamos começar, também queria avisar que se você está chegando por aqui assim, caiu de paraquedas, eu sou dona de uma loja de papelaria artesanal e eu vendo adesivos para planner, inclusive a gente tem um clube de assinaturas e todos os meses tem adesivo para planner chegando na mão das assinantes, então você vai ver aqui dentro muitos desses adesivos e eu vou mostrar para você, tá bom? Então a gente vai começar na primeira semana de janeiro. Bom, eu pulei direto para a primeira semana, mas como você pode ver, tem bastante coisa aqui para trás. O motivo de eu não estar te mostrando é porque como o planner está todo preenchido, tem muita informação aqui que é pessoal, porque esse aqui é meu planner pessoal, né? Então tem muita coisa aqui que infelizmente eu não posso mostrar, por motivo de ser informação privada, né? Mas no meu vídeo de comparação planner 2019 e 2020, eu pego o planner 2020 que eu tinha acabado de receber e estava limpinho, né? E mostro todas as páginas com detalhes para você. Então caso você tenha interesse de ver exatamente como é o planner 2020 da Volare Paper, tintim por tintim, você tem que assistir esse vídeo que vai estar no card e aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, essa foi a primeira semana de janeiro de 2019, faz um tempão que eu não vejo, estou até aqui meio encantada. Então, esse kit de adesivos, ele era da minha loja, ele foi descontinuado, ele foi o kit de ano novo 2018 para 2019. Só que como você pode ver, a qualidade das imagens não está 100%. Isso porque eu abri a ALM Papelaria Criativa em abril, de abril para maio de 2019. Antes disso, eu tinha uma lojinha na Elo 7, onde eu vendia alguns adesivos. Só que eu ainda não tinha, não era uma coisa profissional, eu fazia meio que, eu estava aprendendo, sabe? Eu ainda estava explorando esse mundo, eu ainda não tinha acesso a artistas que faziam arte para os adesivos, eu ainda estava procurando coisa na internet, estava tudo muito novo para mim. Então, a qualidade das imagens não estava 100%, sabe? Só a partir do começo da ALM, que realmente o meu trabalho se tornou, tem uma cara profissional mesmo. E você vai ver isso refletido aqui no planner mesmo. Mas esse kit, ele ficou muito encantador, com essas cores muito fofinhas. Eu utilizei estrelinhas douradas para complementar, porque eu queria um toque de dourado, só que nessa época eu ainda não trabalhava com adesivos folheados, eu não tinha esse acesso a isso. Então, eu complementei do jeito que eu pude. E aí, como você pode ver, eu comecei a desenvolver o meu estilo de planejamento, né? A forma como eu colocava os adesivos na página, enfim. Mas esse kit, ele não existe mais, ele não está mais disponível, tá? Eu nem me lembro muito bem qual foi o nome que eu dei para ele, mas eu sei que ele era o... Olha, ele disse Feliz Ano Novo e 2019, que foi o kit que eu criei para a virada do ano. Mas ele nem, na época, ele nem teve muita saída, assim, porque realmente foi uma coisa muito rápida. E foi na Elo 7, então eu tinha uma base de clientes muito, muito pequena, comparada ao que temos hoje na ALM. Segunda página, a gente tem esse kit super fofo, esse kit se chama Monstrinhos, é um mini kit, ou seja, ele é um kit reduzido. Se você não conhece lá na ALM, a gente tem duas versões, que é o mini kit e o super kit. Nem todos os kits têm as duas versões, tá? Alguns kits vêm só na versão mini. Mas, o mini kit, apesar dele ser uma versão reduzida, com uma quantidade bem menor de adesivos, ele atende super bem. Prova disso é que você está vendo aqui, ó. É um mini kit, ou seja, eu utilizei os adesivos do mini kit e utilizei também o washi tape, ó. Tá vendo essa washizinha compridinha que tem essas bandeirinhas coloridas? Pra complementar o meu layout, porque o kit em si é super colorido e eu queria complementar. Esse mini kit, Monstrinhos, tá disponível na loja pra você. Ele foi... os nossos kits todos foram reformulados no meio do ano. Então, o formato da nossa checklist mudou um pouco e alguns kits tiveram alguma reformulação conforme as cores, alguma coisa do tipo. Mas, em geral, tá bem parecido, tá? Então, esse é o Monstrinhos, que é um dos meus queridinhos. Eu acho super fofo e eu acho uma pena que ele tem pouca saída na loja. Eu acho que é porque ele tem uma pegada bem, assim, lúdica e nem todas as meninas têm interesse nesse tipo de tema, né? Mas eu acho ele super lindo, porque os Monstrinhos, como você pode ver, eles são desenhados à mão. E eles têm um desenho, assim, super amigável, tá vendo? Eles são todos muito amigáveis, assim. Nenhum deles é assustador, nada disso. Essa semana, eu usei um mini kit chamado Cerejeiras, que foi um dos primeiros que eu criei muito tempo atrás, quando eu comecei a criar adesivos. E esse kit, até hoje, ele é campeão de vendas, gente. Praticamente, todos os pedidos que eu recebo na loja incluem um mini kit, no mínimo, um mini kit Cerejeiras. Ele atrai muito os olhos de todas as meninas que fazem pedido. É impressionante como a maioria, assim, esmagadora das meninas que fazem pedido comigo de adesivo, inclui pelo menos um mini kit Cerejeiras. Porque ele realmente é muito romântico, ele tem essa pegada cor de rosa, com as flores de cerejeiras espalhadas. E, assim, ele simplesmente é apaixonante, né? Como eu falei, como é um mini kit, ele vem com menos adesivos, então eu complementei com o washi tape. Porém, foi só mesmo um complemento aqui, porque o resto são todos os adesivos do kit. Lembrando que houve uma reformulação aí, mas se você acessar a loja, ele tá linkado aqui abaixo, na luisamedeiros.com, você vai ter acesso a todos esses kits e vai poder ver direitinho quais adesivos que vem em cada kit, um por um, tirar todas as dúvidas. Essa semana foi um mini kit chamado Na Praia. Esse mini kit também continua à disposição de todo mundo lá na loja. Ele tem essa temática praiana, que tem tudo a ver com a época de verão, época de início de ano aqui no Brasil. E ele tem essas cores bem tropicais, bem alegres. E foi um dos primeiros kits que eu criei com essas imagens de alta resolução, então eu fiquei muito feliz com o resultado. E ele é muito fofinho, ele tem a temática praiana, ele tem uma frase de Zé Ramalho, que eu acho linda, de uma música dele. E como você pode ver também, eu utilizei o washi tape pra complementar. Essa é uma das minhas dicas que eu sempre dou e uma das coisas que eu sempre faço, assim. Se você sente que o super kit vem adesivo demais e você não precisa de tanta coisa, ou então que o preço do super kit não cabe no seu bolso, adquira um mini kit que tem um valor bem mais acessível, vem com a quantidade bem mais reduzida de adesivos? Sim, porém você pode complementar. Você pode usar o washi tape, você pode usar canetas coloridas, marca página, aliás, desculpa, marca texto. Você pode utilizar várias formas de complementar o kit. Então, assim, a imaginação faz parte do processo. A criatividade, né? Não é só também utilizar os adesivos e falar, pronto, é isso, colei e acabou, né? Você pode complementar assim sempre. E finalmente, a última semana de janeiro no planner, eu utilizei esses adesivos aqui. Esses adesivos, todos eles que você tá vendo, eu comprei num kitzinho na... Se eu não me engano, eu não tenho... Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que foi na Amazon. Pode ter sido na Amazon ou pode ter sido em uma ou outra dessas lojinhas online da China, sabe, que você pede, demora três meses pra chegar na sua casa. E aí, eu vi uns adesivos lá, assim, bem genéricos de planner e aí eu fiz um pedido e chegou, sabe? Não tinha tamanho, não tinha especificação, não tinha nada disso. E aí, quando chegou, eu resolvi brincar com eles e consegui criar um layout, assim, bem bacana, bem colorido, com bastante dourado. Aliás, até um pouco de exagero de dourado, como você pode ver, né? Mas, eles, infelizmente, primeiro, demora muito pra chegar, porque vem da China. E segundo, né, você não tem controle da quantidade ou dos tamanhos, enfim, de nada disso. Então, acaba que é um risco, né? Você, enfim, não sabe o que vai estar chegando na sua mão. Mas, eu sempre menciono nos meus vídeos de Planejo Comigo que você pegar adesivos que não foram feitos exatamente na medida certa do seu planner e você adaptar pro seu planejamento é um exercício de criatividade e faz parte do processo. Então, você não deve ter medo disso, sabe? De falar, ah, mas esse adesivo não é certinho o tamanho do meu planner. Você pode adaptar, você pode usar tesoura, você pode, sabe, fazer como eu, ó, deixar espacinhos em branco. Eu coloquei o washi tape aqui, que tinha temática de abacaxi igual kit pra complementar. Fiz, tá vendo? Bandeirinha de washi tape. Fui colocando, assim, tá vendo? De forma que foi complementando. Então, não fica perfeito, mas fica com a sua cara, com a cara da sua criatividade. Então, tá valendo, né? E aí, vamos passar pra fevereiro. Bom, esse é o mini kit borro. Ele tem essa temática hippie, hippie chique, burro chique, penas, flores, deserto, essa coisa, nesse, cristais, nesse mundo, né? E como os últimos que eu mencionei, ele continua disponível também, ele sai bastante. E ele tem essa temática linda, que eu acho super, assim, romântica. E como você pode ver, eu complementei com o washi tape também. Mas, como eu mencionei antes, teve algumas mudanças no formato de alguns adesivos, porém, a temática continua a mesma. Então, você vai continuar vendo aí essas plantinhas de deserto, esses cristais, essas flores do deserto, e essa frase pra sempre selvagem, que eu amo, que eu acho linda também. Essa semana, eu usei o mini kit Paris, também continua disponível na loja. Também utilizei o washi tape pra complementar. Utilizei essas washizinhas que tem os macarrons, tá vendo? Que são esses doces franceses. E utilizei essa washi dourada, que tem alguns desenhos de coisas da França, que também tem tudo a ver, né, com o tema. E esse mini kit também é uma graça, uma fofura, né? Tem uma pegada bem pastel, bem romântica. E tem essa imagem super linda, né, de Paris. Tem uma plaquinha Chops Elysée. Enfim, eu acho super lindo esse kit também. Essa semana, eu utilizei um mini kit chamado Floral Vermelho. O Floral Vermelho, como você pode ver, ele tem cores, né, bem cheguei, ele é bem forte. Ele é vermelho e cor de rosa. E no começo, eu pensei ele pra época de dias dos namorados. Mas aí, depois eu fiquei refletindo que eu não queria ter essa pegada de fazer kits temáticos pra cada época do ano, sabe? Porque feriados e épocas assim são muito particulares. E eu acho que é muito mais interessante você ter temas genéricos que vão se encaixar do que ter uma coisa específica pra aquela época, pra aquele feriado. Então, eu acabei chamando ele de Floral Vermelho. E como você pode ver, ele tem essas rosas vermelhas super bonitas. E o vermelho é contrabalanceado pelo cor de rosa e pelo branco. Ele foi um pouco alterado, pra ficar um pouco mais leve, não tão forte. Porém, continuo com essa mesma arte belíssima de floral. E lá na loja você vai encontrar outros tons de floral, outros mini kits de floral também, não só o vermelho. Bom, aqui nessa página, a gente já entra numa época em que eu tava tentando utilizar menos dos meus adesivos pra ter uma variedade um pouco maior no meu planner. Esse kit de adesivos eu baixei de um site. Vou deixar o link aqui abaixo, caso você tenha interesse. Tem uma moça norte-americana, uma senhora, enfim, não sei muito bem a idade dela, mas ela cria kits de adesivos pra planner. E aí ela coloca o PDF no site dela, de graça. E aí, pra você utilizar no seu planner, você não precisa pagar nada, você só baixar, imprimir e cortar e pronto. Então, isso é muito legal, né? Porque aí disponibiliza pra todo mundo. E quem tiver interesse pode utilizar. E aí você não pode utilizar pra vender. Essa é a regra dela, né? Porque ela utiliza imagens que ela não pagou pelas imagens. Ela utiliza imagens que estão gratuitas na internet. Então, como ela não tem os direitos de venda, ela não pode vender. Ela só pode distribuir de graça no site dela. E aí você baixa, imprime e corta e cola no seu planner do jeito que você quiser. Então, se você for lá e gostar de algum, você pode fazer isso. Esse aqui é um dos temas que ela utilizou lá. E na época, eu tava querendo fazer uns testes de impressão e tal, e acabei fazendo um teste com esse kit dela aqui. E aí eu fiquei com pena de jogar fora e acabei usando. Mas como você pode ver, a qualidade da impressão não ficou 100%, assim. Mas é justamente porque eu tava fazendo esses testes. Mas não tem problema. Eu utilizei do mesmo jeito. E o kit dela não vem com essas checklists aqui. Eu fiz eu mesma, né? No computador. E imprimi e cortei. E eu fiz um papel adesivo, mas você pode imprimir em uma folha normal e colar com cola, que não tem problema nenhum, né? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você tenha interesse de conhecer o site dessa moça. Ela chama Vitória Thatcher. E é tudo em inglês. Então, caso você tenha alguma dificuldade com isso, vai precisar da ajuda do Google, ou de uma pessoa que fale inglês. Mas fora isso, é super simples de baixar e utilizar. E agora a gente vai passar pra março. Minha primeira semana de março é super chamativa, exagerada. Enfim, mas eu vou explicar. É o seguinte. Nessa semana, eu tinha comprado um bloquinho de papéis de scrap que tinha essa temática com esses limões. Algumas das folhas do bloquinho tinham esses limões. E eu falei, eu quero fazer uma semana com esses limões. E aí, eu comprei uma washi tape que também tinha os mesmos limõezinhos, que foi uma super coincidência eu ter encontrado. E utilizei alguns adesivos funcionais que eu tava vendendo na minha lojinha da Elo 7 na época. Esses adesivos circulares, que são checklists, tá vendo? Eles têm quatro linhas pra você fazer uma listinha. E alguns lacinhos também, que estão espalhados pela página, também faziam parte de uma cartelinha que eu vendia na loja. Bom, essas checklists circulares, elas continuam disponíveis na minha loja. Só que agora elas fazem parte de uma cartela diferente, que se você entrar lá na loja, você vai ver que ela tem um formato diferente, com uma quantidade diferente, enfim. Mas as checklists circulares continuam disponíveis. Os lacinhos já não existem mais. E essas caixinhas do papel de limão, essa barra de baixo, tudo isso eu fiz cortando com a tesoura mesmo, e com a ajuda da guilhotina, enfim. Eu fui utilizando o papel de scrap. Se eu não me engano, eu filmei essa semana. Eu acho que eu filmei essa semana. Se eu tiver filmado, eu vou deixar um card aqui, pra você poder assistir o Planete Comigo. Eu acho que eu fiz, sim, o Planete Comigo dessa semana. Porque eu tava super empolgada de utilizar tanto esses adesivos, que eram novidade na minha loja, quanto o papel de scrap que eu tinha acabado de comprar. Então, foi esse o resultado. Confesso que ficou um pouco exagerado, né? Eu devia ter escolhido um outro papel pra complementar e não ter utilizado só os limões. Mas eu tava aprendendo ainda como planejar com o papel de scrap. Então, isso também faz parte da experiência. Essa aqui é uma semana com um mini kit floral amarelo, que também tá disponível lá na loja. Mais uma vez, vou mencionar que eles sofreram algumas alterações. Então, por exemplo, essas checklists não têm mais esse formato. Porém, existem sim as checklists no mini kit, só que elas estão no formato de bandeirinha. E aí, eu utilizei também essa washi tape, que tem... Eu acho que são pêssegos, né? Que estão desenhados nessa washi, que os tons de laranja e de amarelo complementaram e praticamente idêntico aos tons de amarelo e laranja que eu utilizo nos próprios adesivos do kit. Então, caso você tenha gostado, o mini kit floral amarelo tá disponível lá na loja. Ah, essa semana é muito legal, muito especial. Foi a minha primeira parceria com outra loja do mundo da papelaria. Esse aqui é um kit de adesivos da loja da Tati Charms. Beijo, Tati, se você estiver assistindo. A Tati tem uma marca também de papelaria criativa e adesivos pra planner. E aí, a gente formou uma parceria na época. Eu enviei alguns adesivos meus pra ela e ela me enviou alguns da loja dela. E esse aqui foi um deles, que foi um kit que tinha uma temática de menininha que faz... Que é criativa, que usa papel, enfim. E aí, eu utilizei pra criar essa semana. Os adesivos da Tati são bem diferentes dos meus, no sentido de que ela usa artes de artistas diferentes, ela utiliza papel glossy, eu utilizo papel mate, ela utiliza um formato diferente, quantidade de adesivos diferentes, tudo isso diferente. Então, é muito legal, porque aí você pode comprar lá e comprar aqui e ter, né, dois formatos diferentes de adesivo pra utilizar no seu plin. Então, essa daqui foi uma das semanas que eu criei utilizando os adesivos que a Tati me mandou nessa parceria. Essa semana aqui, também tá meio exagerada, mas essa semana foi o seguinte, eu fiz uma live lá no Instagram e durante a live eu fui conversando com as meninas sobre planejamento, sobre como utilizar o planner e eu fui utilizando só o washi tape e adesivos funcionais pra criar a semana. Então, eu queria mostrar pras meninas que não necessariamente elas precisavam de um kit de adesivos pra toda semana, que elas poderiam simplesmente investir em adesivos funcionais e o washi tape. E aí, assim, elas iam ter como organizar a semana no planner de maneira funcional e bonitinha. E esse foi o resultado. Aí, agora, a gente vai passar pra abril. Primeira semana de abril, a gente tem o mini kit Cactus, que eu, como você pode ver, eu dei uma complementada com umas washi tapes de glitter e de plantinhas, mas ele realmente é um mini kit super fofinho que se segura sozinho, ele não precisa de muito complemento porque ele já tem muitas cores fortes, muitos tons de verde e tem essas plantinhas fofíssimas, lindinhas que a gente ama e tá disponível lá na loja caso você tenha interesse. Essa aqui é mais uma semana que eu criei utilizando os adesivos da Tati Charms, que ela mandou pra mim na nossa parceria. Esse foi um outro kit, ela me mandou dois kits, se eu não me engano, e mais outros adesivos avulsos. Esse aqui foi o segundo kit que tinha essa temática dos balões, tá vendo? Tem uns balões, tem umas nuvens. E aí, eu resolvi adesivar bastante, bem a moda Tati, que ela, nos planete comigo dela, ela adesiva a página inteira, que é um estilo diferente do meu, porém, eu resolvi fazer uma coisa mais parecida com o estilo dela e aí eu adesivei bastante a página, então você quase não vê espaço branco, né? Só ficou um centrinho aqui. E aí, eu utilizei esse kit pra fazer essa semana aqui. Aqui, a gente chega numa semana muito, muito, muito especial. Essa foi a primeira vez, o primeiro mês do nosso clube de assinaturas. O primeiro tema do nosso clube de assinaturas foi o tema gatinhas e gatões. E o super kit que acompanhou o clube de assinaturas foi esse aqui que você tá vendo, que tem essas gatinhas e esses gatos e esses tons de azul e cor de rosa e preto e branco, permeando todos os adesivos. Aqui, você já consegue enxergar a diferença de um mini kit pra um super kit. O super kit vem com todos esses elementos que você tá vendo aqui e muito mais. Então, aqui, não tem nada de washi tape, não tem nada de adesivo funcional, não tem nada complementando isso aqui. A única coisa aqui que não faz parte do kit são esses três adesivinhos de redes sociais que faz parte de uma cartelinha que eu vendo lá na loja caso você tenha interesse de acompanhar as suas redes sociais. O resto, todos esses adesivos fazem parte do kit e vem mais ainda porque são cinco cartelas recheadas de adesivos dentro do mesmo tema. Então, o Gatinhas e Gatões foi o nosso primeiro clube de assinaturas em abril de 2019. Então, em abril de 2020 a gente vai estar fazendo um ano, vai ser um mês muito especial no nosso clube, vai ter uma temática muito especial para comemorar um ano de clube da ALM. Então, aguardem assinantes porque vai ser muito legal. Bom, e aí, né, super kit. Então, assim, muitos adesivos, muitas opções, as páginas ficam completas, a semana fica completinha. Ó, tem adesivos para as datas, tem um monte de decorativos pequenos, tem controle de hábito, tem barra lateral, tem muita full box, tem muita checklist, enfim, muito adesivo. Então, essa é a diferença de um super kit para um mini kit. E aí, como eu falei, né, todos os nossos super kits, eles têm a versão mini kit, caso você prefira um kit mais, é, com menos adesivos ou até pela questão do preço também, né? Então, o gatinhas e gatões vem nessa versão super e vem na versão mini também, tá? E aqui, a gente passa para essa semana, esse é o mini kit elas em vermelho. E tem todas essas meninas super poderosas, é, que estão desenhadas num estilo bem, é, realista, né? E elas estão utilizando, basicamente, vermelho, preto e branco nas cores das imagens. Então, é um mini kit, é, mais neutro, porém, com uma pegada bem feminina, bem forte. e para complementar essa semana, eu utilizei o washi tape prateada, tanto de glitter quanto essa aqui que tem uma pegada mais fosca. E aí, eu complementei o mini kit e virou uma semana bem colorida, bem, colorida não, mas bem assim, recheada, né? E finalmente, essa foi a última semana do mês e como você pode ver, tá super preta e branca, tá super neutra, isso porque eu utilizei um kit de adesivos funcionais que eu vendo lá na loja e ele é um kit todo em preto e branco, que é para as meninas que preferem coisa mais neutra, né? Que não gostam de colorir muitas páginas, enfim. Então, ele vem com um monte de adesivos assim, preto e branco, para você colocar pontualmente onde você preferir. Claro que aqui eu utilizei muitos, mas você não precisa fazer isso. E eu também utilizei essa washi tapezinha que tem os corações dourados também, só para dar um toquezinho mais a minha cara, que também não tinha necessidade. E aí, você vê como fica com uma cara um pouco mais neutra, um pouco mais adulta, mas você também pode adquirir esses adesivos para colocar pontualmente no seu planner, utilizar quando tiver necessidade, não necessariamente montar uma semana inteira assim como eu fiz, né? E agora a gente vai passar para o mês de maio. Então, na primeira semana de maio a gente vê o que? O tema borro novamente, só que dessa vez o que eu fiz? Eu peguei alguns adesivos adesivos do mini kit e utilizei, espalhei pela página e não coloquei mais nenhum complemento. Eu devia estar com pressa, devia ter necessidade de correr um pouco com essa decoração, alguma coisa do tipo, e aí acabei fazendo uma semana bem simplificada, utilizando só os adesivos do mini kit e mais nada. Então, ficou uma semana clean, bem decorada, bem organizada, porém básica, né? Agora a gente passa para a próxima semana, que é super especial também, porque esse é o Super Kit Panda e o Super Kit Panda foi a estrela do nosso clube de assinaturas do mês de maio 2019 e hoje está lá disponível para você na loja, caso você tenha interesse. Ele vem na versão super, que é essa aqui, cheia de adesivos e vem muito mais do que isso e vem na versão mini também, caso você prefira. Então, o Panda foi a nossa temática de maio, você pode ver que tem muito verde, muito preto, muito branco e tem uns pequenos corações vermelhinhos para dar um splash de cor aqui e ali para quebrar um pouco da monotonia do preto e branco e do verde. Mas é um tema lindo, o Panda agrada demais, é um bichinho super fofo que todo mundo ama e como você pode ver, muitos adesivos, páginas completamente adesivadas porque o super kit ele vem com adesivo pra caramba pra você não sentir falta de nada. Essa semana, o que que eu fiz? Eu peguei vários adesivos que tinham sobrado das minhas cartelas do super kit da semana anterior e peguei também vários outros adesivos que eu tinha sobrando de outras cartelas do passado. Então, eu juntei um monte de cartelas que tinha um adesivo aqui e outro adesivo ali, sabe? Você vai juntando, juntando, juntando e aí, quando eu vi, eu tinha um monte de cartelinha com alguns adesivos avulsos e eu falei, quer saber? Eu vou montar uma semana com esses avulsos pra não desperdiçar. Então, eu peguei todos os do Panda que estavam avulsos, peguei umas washi tapes que tinham, né, as cores neutras desse tema e fui utilizando. Então, a semana ficou super básica, super clean, quase que você não reconhece o meu estilo de planejamento, porém, continua fofinho, continua decorado porque eu utilizei vários adesivos que tinham sobrado. Ou seja, não desperdicei nada, não joguei nada fora. Essa semana muito fofa é utilizando o mini kit lavanda que também está disponível lá na loja até hoje. Ele também é um dos queridinhos e eu amo esse mini kit. Ele vai aparecer outras vezes aqui no planner porque sempre que tem uma desculpa pra utilizar, eu utilizo porque eu acho ele lindo. Eu amo esses tons de pastel assim, em várias cores tom de pastel pra mim sempre me convence e dessa vez eu utilizei o washi tape em tom de lavanda de glitter e essa fininha lavanda clarinha pra complementar a minha semana. E aí eu utilizei o mini kit que você tá vendo aí que é super lindo. E agora a gente passa pra junho. Bom, na primeira semana de junho eu fiz uma semana inteira utilizando nada a não ser washi tapes. Eu fui lá na minha coleçãozinha de washi tapes peguei algumas que tinham a ver algumas cores alguns tons juntei algumas estampinhas diferentes bolinha, coração, listra e falei eu vou criar aqui um negócio diferente pra dar uma sabe, uma refrescada chega de mesmice vamos refrescar e aí eu criei uma semana inteira só com essas washi tapes e olha só o resultado não ficou uma coisa muito pobre porém eu consegui decorar e criar aí uma semana fofinha cor de rosa com dourado ficou super fofinho essa semana é a semana que eu utilizei o super kit flor do deserto que foi o tema do nosso clube de assinaturas de junho 2019 se você já está ficando convencida de se tornar assinante o link pro site vai estar aqui abaixo é só você clicar clicar em clube de assinaturas e se inscrever e lá mesmo vai ter todas as informações o tema do mês e se você quiser spoilers do que vai vir na sua assinatura é só ir no instagram alm.papelariacriativa que lá no stories direto eu estou dando spoilers do que vai na assinatura do mês então esse aqui foi o nosso tema de junho 2019 que foi o tema flor do deserto e mais uma vez o super kit e o mini kit se encontram disponíveis para você lá na loja caso você tenha gostado da temática eu particularmente amo verde com rosa eu acho que tem tudo a ver e essa arte ela super me encantou o fundo é branco dos adesivos então fica super neutro porém com essa pegada verde viva de natureza e os adesivos são muito fofinhos feitos com um balanço de cor e neutralidade para não ficar muito pesado e eu amei eu amo esse super kit essa temática eu acho lindo aqui está mais uma semana em que eu resolvi reciclar adesivos esses adesivinhos que você está vendo aqui eram sobras dos kits da Tati Charms que eu ainda não tinha terminado de usar eu tinha feito aquelas semanas usando os adesivos da Tati anteriormente só que sempre sobra algum adesivo e aí eu resolvi pegar esses adesivos e trazer e utilizar aqui e utilizar essas washi tapes para complementar e aí o resultado foi esse essa semana é muito fofa porque foi quando eu adquiri a máquina de fazer adesivos folhados e resolvi estrear os meus adesivos folhados então aqui tem muito adesivo douradinho e tem alguns florais que fazem parte de uma cartela de adesivos de decorativos florais que está disponível lá na loja também os adesivos dourados e prateados também estão disponíveis só que eles são feitos eles não podem ser vendidos à demanda como os outros eles tem que ser feitos estocados e vendidos conforme ao estoque porque depende de um material diferente para fazer então se você entrar na loja e tiver estoque deu sorte e ainda tem e aí tem dourado e tem prateado e caso você entre e não tem estoque aí você pode esperar um pouquinho porque todo mês mais ou menos eu fico repondo para ninguém ficar sem tá bom e aí aqui eu utilizei também o washi tape para complementar e esses adesivos florais que também estão disponíveis lá na loja para decorar e agora a gente vai passar para julho bom nessa semana eu acho que você já adivinhou né eu peguei todos os adesivos que tinham me sobrado daquele super kit flor do deserto que eu tinha utilizado antes e resolvi utilizar agora então peguei adesivos que estavam sobrando que né não tinham sido usados e poderiam talvez até ficar esquecidos ou ir até para o lixo e resolvi criar uma semana com esses adesivos para que eles ganhassem uma nova né uma nova uma nova vida uma nova utilização então a minha semana ficou super bem decorada organizada e utilizando os mesmos adesivos do outro kit ou seja com um kit só eu já tirei duas semanas tranquilamente e aqui está o super kit que foi a estrela do nosso clube de assinaturas de julho 2019 esse é o super kit doce mel ele está disponível sim lá na loja também na versão mini kit e o doce mel também tem uma pegada muito feminina tem essa menininha que eu acho maravilhosa e ele como você pode ver é uma explosão de amarelo e marrom mas é um tema muito fofinho muito gracinha que foi pedido na época todo mundo queria abelhinhas queria flores e como você pode ver eu complementei com alguns adesivinhos dourados para fazer uma coisa um pouco diferente mas basicamente é o super kit então pelo fato de eu ter complementado me sobrou ainda mais adesivos que eu posso ter utilizado para criar uma nova semana no plinny essa semana é muito legal porque nessa semana eu fiz uma viagem com a minha família foi uma viagem lá para o sul do Brasil a gente foi conhecer a gente viajou para para gramado para canela e a gente também foi para balneário camburiu e para florianópolis então eu utilizei o planner como o diário de viagem então essa parte aqui da semana eu decorei com alguns adesivos que eu também tinha comprado num kitzinho desses que vem da China que eu também não sei dizer exatamente aonde que eu comprei mas essas lojas que vem da China sabe que a gente compra que demora muito para chegar enfim e aí gente essa mosca resolveu me atrapalhar agora enfim e aí eu utilizei só para complementar mesmo porque semana pré-viagem você quase não tem tempo de fazer nada anotar nada só mesmo está se organizando para viajar e aqui começou o meu diário de viagens e eu fiz um vídeo mostrando como eu criei essa semana o diário de viagens utilizando todas as coisas que eu trouxe da viagem que eu guardei ingressos panfletos e tal e também as fotos que eu imprimi utilizando a minha HP Sprocket que é uma maquininha da HP que você imprime fotos e aí aqui o resto da semana você tem também o restante da minha viagem aí eu utilizei como diário então tem bastante eu relatei algumas coisas também tá vendo e aí tem foto minha com a minha família curtindo alguns momentos da viagem também então esse é o diário de viagem e aí na semana seguinte a viagem terminou aqui então tem o finalzinho do meu diário e aí eu utilizei aqueles mesmos adesivos pra finalizar essa última semana do mês de julho que também não teve muita anotação porque depois que a gente chega de férias também você ainda tá um pouco né naquele clima não tá muito pra anotar muita coisa mas enfim também utilizei esses adesivinhos que foi comprado da China também nesses kits do site se eu me lembrar exatamente onde eu comprei eu vou linkar aqui abaixo tá pra você poder ver também mas são esses esses sites que vêm vende coisa da China que você compra e demora um tempão pra chegar e agora a gente vai pular pra agosto em agosto logo na primeira semana o que a gente tem é o super kit magnolia o magnolia foi o nosso tema do clube de assinaturas de agosto ele foi belíssimo e agradou muito porque a gente veio de uma série de temáticas mais lúdicas mais vivas mais jovens e o magnolia veio com uma pegada mais mulher mais madura e muitas meninas gostaram muito inclusive até hoje é um super kit que vende bastante lá na loja então tá lá disponível pra você o super kit magnolia na versão super mini e ele tem todas essas magnolias nesse desenho mais realista e também nesse desenho mais surrealista lindíssimas as cores aí aqui a gente tem a semana seguinte onde eu utilizei os adesivos que me sobraram da semana anterior pra criar a semana seguinte ou seja duas semanas utilizando um super kit bom aqui eu utilizei muita washi tape de glitter como você pode ver um exagero de glitter e utilizei também alguns adesivinhos de um kit de adesivos de uma lojinha da elo 7 que eu tinha comprado há muito tempo e nem me lembrava que eu tinha essa lojinha não existe mais infelizmente não tem como eu te indicar na época eu não fazia adesivos ainda e aí eu entrei na elo 7 procurando por adesivos porque eu tinha acabado de comprar o meu primeiro planner ele tava procurando isso no Brasil e ainda não era uma coisa que tava difundida e aí eu achei essa lojinha e comprei como você pode ver os tamanhos não cabem perfeitamente e tudo vem escrito em inglês ou seja a pessoa que tava vendendo ela simplesmente pegava das gringas imprimia e vendia cortava também veio tudo cortadinho mas pra mim que não tinha outra opção tava bom então eu acabei comprando e aí depois eu fui me lembrar de utilizar e aí quando eu fui entrar na elo 7 pra procurar a loja eu não encontrei mais então eu acho que ela não existe mais mas tá aí o resultado da semana bom aqui eu estou utilizando um mini kit magnolia que é a versão mini daquele super kit que foi a temática do nosso do nosso clube de agosto então o mini kit ele tem como você pode ver a mesma temática os mesmos elementos a diferença é a quantidade de adesivos e aí eu utilizei também alguns adesivinhos que ainda tinham me sobrado do super kit então por exemplo as datas eles não vêm no mini kit essas essas datazinhas mas como ainda não tinha utilizado todas elas do super kit eu complementei aqui porém as full boxes elas vêm todas as 8 no mini kit então já são elas que estão aqui no centro então você pode ver que o mini kit é uma versão bem bacana do super kit que vem super completo porém o mini kit também atende super bem e agora a gente vai passar para setembro em setembro a gente começa com essa semana que eu utilizei nessa semana uma temática de gatinhos porque eu ainda tinha uma cartela ou duas com alguns adesivos do meu super kit gatinhas e gatões lá de abril que eu tinha guardado e não tinha utilizado e eu falei ah eu vou pegar e vou utilizar porque eu tinha essa washi tape com temática de gatinhos que inclusive essa washi foi um dos extras que foi no clube no mês do kit gatinhas e gatões então eu peguei a washi coloquei aqui peguei os adesivos que eu tinha sobrando do kit coloquei também coloquei alguns adesivinhos dourados que eu tinha também nas minhas cartelinhas e utilizei enfim juntei tudo e acabou que criei uma semana bem bacana e funcional decorada assim com uma mão bem leve mas super bacana também aqui a gente tem essa belezura de semana que foi o nosso tema do clube de setembro que foi o tema conchas e pérolas esse kit gente ele mora no meu coração porque ele foi o primeiro super kit que foi assim um estouro de vendas sabe foi o primeiro que atraiu muitas muitas assinantes de um mês para o outro o kit o clube cresceu assim sabe foi uma loucura esse kit ele agradou demais então no mês de setembro a gente teve essa temática conchas e pérolas que veio com todas essas cores lindas maravilhosas esses tons todas essas essas pérolazinhas veio com essa double box aqui essa double box foi um dos extras do nosso clube que veio com essa frase maravilhosa enfim e aí você pode ver que eu utilizei alguns adesivinhos prateados e o washi tape prateada para complementar também porque eu queria mostrar também que você pode utilizar outros elementos não é obrigado a utilizar só os adesivos do kit mas como você pode ver o resultado é maravilhoso porque tem muito degradê de roxo e cor de rosa nesse kit então fica uma não sei fica um resultado tão gostoso assim visualmente eu amei eu amo demais essa temática ela mora no meu coração e está lá na loja disponível para você e aí eu resolvi continuar utilizando essa mesma temática na semana seguinte porque nessa semana eu tive uma outra viagem eu fiz uma viagem para Orlando em setembro de 2019 só que foi uma viagem mais de trabalho com foco em outras coisas não foi uma viagem tanto a passeio e aí como eu não ia fazer o meu vlogzinho de passeios aliás vlog não né meu diário aqui de passeios eu resolvi utilizar adesivos que eu já tinha e só preencher mesmo com o meu assim tudo que eu fiz na viagem né então foi isso que eu fiz aqui por isso que está meio maluca essa adesivação assim mas ficou bacana também o resultado ficou uma coisa diferente e aí eu utilizei um outro super kit da mesma temática conchas e pérolas para fazer isso de tanto que eu amei eu continuei utilizando aí para o resto do mês praticamente aí na próxima semana continuei também até porque a minha viagem continuou né só foi terminar aqui na semana seguinte e aí eu continuei utilizando os meus adesivos da mesma temática para finalizar essa semana e aí a gente passa para essa semana aqui que é super legal porque essa é a minha semana de estreia dos meus livros de adesivos da Happy Planner porque quando eu cheguei de Orlando eu trouxe muito adesivo da Happy Planner para vender e também claro para eu usar né então se você ainda não assistiu os meus planejos comigo aqui no canal utilizando os adesivos os livros de adesivos da Happy Planner então você está perdendo eu vou deixar a card aqui para você assistir também essa semana aqui não tem vídeo porque como você pode ver ela não tem uma temática em si né eu simplesmente peguei adesivos coloridos com várias cores do arco-íris e fui preenchendo conforme dava vontade então eu só a única coisa que eu utilizei a mais aqui foi essa washi tape amarela para fazer uma barrinha aqui embaixo mas o resto são todos adesivos de um dos livros de adesivos da Happy Planner e agora a gente passa para outubro essa semana é muito legal eu acabei de mencionar né os vídeos de planejo comigo utilizando os adesivos Happy Planner e essa foi a primeira semana que eu filmei um planejo comigo utilizando um dos meus livros de adesivos da Happy Planner que eu trouxe para vender inclusive já vendi todos eles dessa temática aqui e eu filmei então se você perdeu esse vídeo já tem o card aí para você assistir que eu utilizei um livro de adesivos que chama Stargazer que é um lançamento 2019 da Happy Planner ele é maravilhoso tem essa pegada super linda com as estrelas constelações com pedras preciosas também enfim é maravilhoso e eu utilizei nesse vídeo para criar essa semana então caso você tenha perdido fica aí o vídeo para você essa semana muito linda foi a nossa semana do cube de assinaturas de outubro que teve essa temática fofíssima de libélulas esse aqui é o super kit libélulas que continua disponível para você lá no site na versão super e mini e ele tem essa pegada coloridíssima super viva super alegre como você pode ver esse foi o momento que as nossas as nossas checklists foram alteradas para o formato de bandeirinha e elas até hoje continuam com esse formato elas se adaptam muito melhor a vários estilos de planner por ter esse formato mais fininho e com o tamanho menorzinho e aí como você pode ver muitos adesivos super adesivados da página porque o super kit vem com esse tantão de adesivo mesmo e eu amei essa temática esse mês agradou muito as meninas muitas meninas amam libélulas e esse mês veio com extras super legais então clube de assinaturas bombando em outubro aí na semana seguinte eu voltei a utilizar os meus livros de adesivos da Happy Planner continuei com a temática de arco-íris porque é uma daquelas semanas que não é para filmar não tem nada de muito especial eu simplesmente sentei e planejei utilizando adesivos mais básicos para facilitar a minha vida porque eu precisava organizar com um pouco mais de pressa essa semana foi a semana de Halloween 2019 só que como eu não festejo enfim para mim não é uma coisa muito especial eu simplesmente peguei um bloquinho de papéis com temática de Halloween papéis de scrap e criei essa semana com esses papéis e com algumas washi tapes coloridinhas também e se você quiser ver como eu criei essa semana tem um vídeo eu fiz um vídeo e vai ter link também e ficou esse resultado fofinho lúdico enfim só mesmo para não passar em branco a temática da semana mas está aí o resultado e aí a gente passa para novembro em novembro eu comecei utilizando mais uma vez adesivos dos livros da Happy Planner dessa vez utilizei uma temática bem alegre a Happy Planner tem essa pegada de ser realmente muito happy muito feliz e muito para cima com frases de encorajamento enfim muito legal isso e aí eu fui decorando conforme a necessidade e ficou com esse resultado fofinho aí aí a gente tem essa semana com essa lindeza de super kit é o super kit Planner Love que foi a estrela do nosso clube de assinaturas de novembro como você pode ver é um kit com uma pegada mais neutra com cores mais sóbrias que tem uma temática de planejamento então tem vários elementos de papelaria no tema e ele tem esse azul escuro esse esse amarelo queimado e uns tons de cor de rosa é um kit belíssimo que agradou muito também está disponível na loja na versão mini e super para você lindíssimo aqui a gente tem uma semana mais básica com temática de fundo de fundo do mar que eu criei usando os adesivos da Happy Planner e como você pode ver eu não estava com muito tempo para poder fazer uma semana muito elaborada então acabei simplificando mas mesmo assim ficou decoradinha só ficou simples básica e aí a gente passa para essa semana essa é uma semana bem legal porque tem vídeo de planejamento e se eu ainda tiver algum card para marcar eu marco mas eu acho que não mas qualquer coisa eu linko aqui abaixo eu utilizei um bloco de papéis de scrap que tem essa temática de plantas e para complementar eu utilizei adesivos folhados em dourado então esses bloquinhos ainda tem alguns disponíveis lá na loja então se você tiver interesse em blocos de papel de scrap importados vou deixar o link da loja aqui abaixo na leisemadeiros.com é só você clicar e ir lá na parte de papéis e o vídeo também caso você queira assistir a criação dessa semana aí eu uso o furador da Happy Planner também muito legal que é uma ferramenta muito bacana que eu trouxe de Orlando também e aí a gente passa finalmente para dezembro último mês de 2019 bom primeira semana de dezembro eu utilizei o mini kit lavanda novamente falei para você que ele ia aparecer aqui novamente eu realmente gosto muito desse mini kit e em dezembro teve toda aquela correria de fim de ano que já é normal para todo mundo só que por causa da loja por causa das meninas que compram o planner para para receber começar a utilizar no ano seguinte e tal com a empolgação da compra nova eu recebi muitos pedidos a mais do que eu recebo normalmente então a minha correria foi duplicada no fim de ano então eu tive que simplificar a minha a minha rotina de planejamento justamente para eu não perder muito tempo com isso porque os meus dias estavam muito muito corridos mesmo então acabei repetindo alguns kits e aí o mini kit lavanda apareceu aqui novamente novamente o mini kit conchas e pérolas apareceu também novamente dessa vez eu utilizei ele sem nenhum aditivo então esse é um bom exemplo de como você pode adquirir um mini kit e só com ele você adesiva o suficiente para organizar a sua semana inteira sem precisar incluir mais nenhum elemento e só com ele você já consegue um resultado bem colorido bem alegre bem decorado e ao mesmo tempo funcional então sabe tá vendo eu não utilizei nenhum elemento a mais só os adesivos do mini kit então todos os adesivos do mini kit estão presentes aqui então todos esses decorativos essas bolinhas todos esses detalhezinhos vem no mini kit então para quem acha que é mais atrativo por causa da quantidade de adesivos ou até pelo preço é uma boa ideia de como utilizar nessa semana mais uma vez aparece o mini kit elas em vermelho que tem essas meninas lindas e como eu falei né utilizando mini kits que estavam à mão aí fáceis para mim porque a correria estava muito grande e eu precisava facilitar a minha vida o máximo possível nesse fim de ano mas continua lindo o resultado e aí finalmente a gente chega na semana de natal aparecendo essa lindeza de super kit super kit bela natalina que foi a estrela do nosso clube de assinaturas de dezembro que assim o clube de dezembro foi o único clube temático o único kit que teve algum tema com relação ao feriado alguma coisa assim porque eu acho que natal é natal natal é muito geral para todo mundo eu só tive um assinante que realmente preferiu substituir o tema mas todas as outras amaram a temática de natal nosso super kit bela natalina agradou muito veio com todas essas cores muito clássicas do nosso natal porém as imagens da arte não são aquelas tão clássicas aquele papai noel clássico e tal então ficou com uma pegada mais feminina mais fashion porém com todas as cores clássicas do seu natal então ficou com essa semana muito linda e ele continua disponível na loja tanto de natal quanto de ano novo de 2019 com desconto inclusive então caso você tenha interesse por algum motivo para guardar para o ano que vem ou para utilizar no pleno anterior enfim para complementar aí alguma coisa que você tem interesse eles estão disponíveis tanto na versão mini quanto na versão super e aí a gente pula para a última semana de dezembro que no meu caso está bem vazinha isso porque a última semana no pleno é normalmente a mesma primeira semana no pleno do ano seguinte ou seja essa também foi a primeira semana no pleno de 2020 então como eu já comecei a utilizar o meu pleno 2020 nessa semana as minhas anotações acabaram ficando todas lá então a minha semana aqui eu utilizei o mini kit baile de reveillon que foi a nossa temática de ano novo 2019 eu utilizei a versão mini kit deixei para utilizar o super kit no pleno 2020 inclusive foi o vídeo de planeta comigo que estreou 2020 aqui no canal caso você tenha perdido também está disponível para você esse vídeo aqui e aí o mini kit eu só complementei com algumas washi tapes que eu tinha coloridinhas aqui de dourado e de cobre que eu achei que tinha a ver com as cores do tema mas como você pode ver eu praticamente não utilizei essa semana eu fiz todas as minhas anotações no pleno de 2020 já fazendo essa transição para o ano seguinte porém fechei o meu pleno de 2019 bem decoradinho bem organizado e caso mais uma vez caso você tenha interesse por algum motivo em adquirir o mini kit ou super kit com o tema baile de reveillon de 2019 fique à vontade eles estão disponíveis para você lá na loja em 2020 nós vamos ter novas temáticas novas artes para tanto natal quanto ano novo mas você pode com certeza adquirir a temática de 2019 agora sem problema nenhum e aqui no final a gente tem os extras esse planner como eu falei antes ele vem com muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal de coaching e tal então ele vem com muitos extras aqui mas eu não vou mostrar porque eles estão preenchidos e são muito pessoais porém se você tiver interesse de conhecer com detalhes como eu mencionei no começo do vídeo tem um vídeo que vai estar nos cards da minha comparação do planner em 2019 com o planner 2020 da Volare Paper e nesse vídeo eu mostro todos os detalhes do planner em 2020 inclusive os extras e o planner estava em branco então você pode ver todos os detalhes sem nenhum problema e aí você pode escolher e decidir com calma e com todo cuidado então é isso gente essa foi a nossa revisão nossa retrospectiva 2019 no planner eu espero que você tenha gostado espero que você tenha gostado o suficiente para se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família criativa que não para de crescer também clique no site conheça nosso clube de assinaturas lá no site tem o meu blog onde eu escrevo resenhas literárias e vídeos sobre e textos sobre papelaria também você também pode ter acesso a loja no site onde você pode adquirir qualquer desses adesivos que eu mencionei que estão disponíveis por lá e muitos outros itens também de papelaria criativa e algumas coisas importadas que eu trouxe de Orlando que ainda estão disponíveis o que tiver está disponível por lá muita coisa já vendeu e vídeos aqui então se inscreva e acesse e participe te espero no Instagram também a lm.papelaria criativa para você também participar por lá eu estou sempre dando spoilers do nosso clube de assinaturas por lá então caso você goste de ficar sabendo o que está acontecendo nos bastidores aqui da loja eu estou sempre por lá nos stories e nas imagens também do meu planner quando eu decoro e também dos adesivos quando são lançados tá bom? então é isso vamos meter contato deixe um comentário clique em gostei enfim a coisa toda conforme você queira muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo super beijo e tenha um ótimo 2020 no seu planner tchau 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 Tchau